Olá pessoal, essa aqui é a Belly, Belly Chantal. Ela tá um pouco tristonhazinha assim, tá somolenta na verdade. Hoje completa 27 dias que ela cruzou, assim tá a barriguinha dela. Você vê que as tetinha tão rosadinha. Há uma aqui na barriga um calocinho discreto que dá pra se notar nessa região, abaixo do estômago. Só que ela não tá se alimentando. Tem quase uma semana ela não quer mais ração, anda muito sonolenta, sonhando, não quer comer nem leite, nem leite ela tô tomando mais. Então amanhã ela vai fazer uma outra pra ver como é que tá os filhotes e vou fazer um exame de sangue nela pra ver se tá tudo bem. Então amanhã a gente te dá mais notícia, né Belly?